Hoje nós vamos atirar ali, no alvo. Tá falhando. Vai. Galerinha, agora nós vamos pegar. Tchau. Tá faltando munição. Tem que encher a tua. Tá faltando o tempo. Nós vamos atirar no salto. Aí você vai pegar. Isso. Olha, eu estou fazendo um ataque soviético. Não tem um ataque soviético. Não pode realmente tirar o madeiroisco. Mas, vocês. Tiro a bolha, tira o alvo. Tiro a bolha, um, não? Tiro a bolha. Você vai tirar o alvo. Tiro a bolha também. Que vai, não? O que é isso? 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 O que é isso?